De acordo com a Resolução 23 2007 avos do CNMP, regulamenta os artigos 6º, inciso 7º, e 7º, inciso 1º, da, inciso 50, 7593 avos e os artigos 25, inciso 4º, e 26, inciso 1º, da Lei nº 8.625, 93, disciplinando, no âmbito do Ministério Público, a instauração e tramitação do inquérito civil, é, correto afirmar que se, no curso do inquérito civil, novos fatos indicarem necessidade de investigação de objeto diverso do que estiver sendo investigado, o membro do Ministério Público poderá aditar a portaria inicial ou determinar a, extração de peças para instauração de outro inquérito civil, respeitadas as, normas incidentes quanto a divisão de atribuições. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 4º. O inquérito civil será instaurado por portaria, numerada em ordem, crescente, renovada anualmente, devidamente registrada em sistema informatizado, de controle e autuada, contendo, parágrafo único. Se, no curso do inquérito civil, novos fatos indicarem necessidade de investigação de objeto diverso do que estiver sendo investigado, o membro do Ministério Público poderá aditar a portaria inicial ou determinar a, extração de peças para instauração de outro inquérito civil, respeitadas as, normas incidentes quanto a divisão de atribuições.